Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa Daquele jeito né mano Opa, estamos jogando o caminho aqui O caminho por aqui Daquele jeito, no pique de chijotão Galera, agora já é 7h30 da noite Isso mesmo, da noite Olha o sol que tá aí, tá de noite É 7h30 da noite Isso é Londrina Pelo menos não tá chovendo Então hoje deu pra gente sair de casa E dar um rolê de moto Gravar um vídeo de motovlog pra vocês também né E bom, eu tô indo ali que eu vou comer Isso é, resumo do vídeo Antônio Começo aqui Eu decidi uma coisa hoje muito importante Decidi uma coisa aí muito bacana Que eu acredito que vocês vão gostar bastante Que é a cor das rodas da XJ Então a esticadinha que tem um sol aqui na cara aqui galera Só lembrando Quem tá chegando aí agora Não esquece Se inscreve no canal E deixa o like no vídeo Que é muito importante Beleza Lembrando que todo dia tem vídeo novo Então fica ligadão Vamos que vamos Pra quem quiser comprar uma camiseta Ou uma blusa do canal Vai no primeiro link Da descrição Que tem lá E tá enviando pra todo lugar do Brasil Todo lugar do Brasil Tá enviando As blusas e as camisetas Bom Eu tô indo comer Comer o que? Mas o que você tá indo comer? Eu vou começar Comer As comidas fit né galera Comer as comidas fit Pra que? Pra parar de comer porcaria E ter comida em casa Porque o negócio tá complicado Tá complicado lá em casa Que é Que eu não tenho paciência Pra cozinhar Sabe? Eu não dou pra um bom cozinheiro Eu não dou pra um bom cozinheiro Jamais Eu não dou pra um bom cozinheiro não Então Eu acabo comendo muita coisa de fora Já tô percebendo isso Hoje mesmo meu salgado Foi um folhado de frango Meu almoço Hoje Foi um folhado de frango Um folhado de frango Você vai vendo Que que é isso? Não tá certo Tá ligado? Então Opa Eu vou lá no restaurante fit Por quê? Porque eu tenho que falar com os caras Pra ver o que eu vou comer Porque você compra o rango Da semana inteira Daí depois tem que ir esquentando Essa é a parte boa Porque eu não preciso ficar ligando Pra ninguém Pedindo pra trazer o rango pra mim Eu simplesmente vou lá E boto no microondas E brawlers Bateram aqui O povo na Havaia Não sabe dirigir Daí isso Bate mesmo, né? E as novas cores Da roda da XJ Fala logo Seu Seu gordo Gordo é foda, galera Gordo é foda Aí tá pegando um buraco Ou é Marte ali Passagem pra Marte Bom As cores da roda da XJ Galera Eu escolhi Vai ser vermelho Vai ser vermelho Só que É... Eu quero fazer um vermelho Assim Top, sabe? Tava pensando em fazer um vermelho Tipo aqui Do amortecedor de direção Sabe? Ou então Tipo do guidão Tipo do guidão E a gente vai fazer isso Só que O processo Pra pintar as rodas Geralmente É um pouco demorado Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência Porque eu vou precisar Ficar com a moto Quatro dias fora Apenas pra Pra jatear a roda O que que é jatear a roda? Jatear a roda Ele vai tirar toda a tinta Que tem na roda Vai ficar só no ferro Só no ferro, louco Opa Vai ficar só no ferro E depois que vem a pintura E pra pintura ficar de qualidade Ficar bonita Tem que fazer esse jateamento Aí é quatro dias Mano Eu não sei Se o cara vai fazer o jateamento Ou vai fazer outra roda Nova pra moto Mas beleza Tá ligado? Demora muito Demora muito É ridiculamente Demorado Tá ligado? E A gente vai meter um vermelhão Nas rodas Vai ficar a chave No vermelhão Já pensou? Ainda mais se for desse jeito Que eu quero aqui Meu Deus do céu Vai ficar aquele negócio louco Aquele negócio bruto Mesmo na XJ A câmera tá gravando Falando nisso Vai saber se eu não tô falando Sozinho aqui É minha cara fazer isso galera Não é por nada não É negócio Contar a minha verdade Motoka, motoka Como sempre Chamando atenção Todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando A XJ jamais vai perder o brilho No meio da multidão Ainda mais se for ali uma XJ Motoka Gol a minha Só o cano Não tem como você passar discretamente Tá ligado? Ou você passa abusadamente Ou você passa discretamente XJ não tem como fazer os dois Olha a Mercedes Essa zica hein 6080 Comenta aí pra mim Vamos ver se tem gente ainda assistindo até aqui Qual que vocês achou mais massa Dos carros Foi a Mercedes ou o Audi? Mercedes ou o Audi? Qual que vocês curtiu mais? Comenta aqui pra baixo O Audi também foi um carro nervoso Assim que eu peguei Dos alugados lá né galera Que mano Monstro velho Monstro demais o Audi A Mercedes é top Só que a Mercedes era fraquinha Sabe? Era 1.6 E o Audi que era 1.4 Acabava andando mais mano Você tinha que ver O Audi é zica Saudade desses carros né mano? Só que não vira ficar alugando pra Só pra pagar de gatinha né galera Ou você compra o carro Ou você compra o carro Porque alugar do jeito que eu Do jeito que eu tava alugando Era pra trazer conteúdo aqui no canal Então tipo Aí é bacana Até porque eu conheço o carro E vocês também Só que pra usar pra fazer os corre Mano Você vai alugar um carro Sai muito caro né mano Sai muito caro É Mike Mas aluga um golzinho Um carro básico Se eu alugar um carro básico Ainda vai Vai dar o preço De uma parcela Num carro básico Sabe? Eu tô pensando Sério Né esse negócio De comprar um carro Faz dias já mano Vocês precisam falar Na minha cabeça Mike Aqui é o carro Será? O carro é da hora O carro é da hora Fazer outras coisas Mano Tô chegando no lugar Aqui mano Eu não sei onde que é não Só Deus sabe Onde que é esse aqui Só Deus sabe Sei que é por aqui Por aqui Estamos chegando Logo nós chega Nossa senhora XJ Estamos chegando Causando né tio Não tem quem não olha Pro bagulho Mano Você é doido XJ Será que é por aqui Ladies and gentlemen Não quero ver Não é a chai mano Aqui é complicado Que se eu errar Eu vou ter que bater Um retorno Que só Deus sabe Onde que é o retorno Mano Ou então tem que ir Nas ruas de trás Do quarteirão Deve ser por aqui Não sei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu acho que mano Eu acho que eu errei Acho que eu errei E bom Vamos achar aqui O lugar que a gente Vai achar O tal do rango E eu vou tentar começar Já gritaram nós Vamos tentar começar O negócio do rango Ver se vai dar certo Da gente Entrar numa dieta Às vezes Nem aquela dieta É pesada Mas só pelo fato De ter o que comer Né galera Porque senão Você vai comprar As coisas Para comer com pressa E só vai comer pizza Vai comer lanche Vai comer salgado Folhado de frango McDonald's E morreu 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 Mano Vai mal Vai mal E nisso envolve Muito refrigerante Também Nesses rolês Muito refrigerante Envolvido Nesses rolês E isso aí também É outro negócio Que engorda A chama ali O lugar Comemo E agora Vamos voltar Para casa E mano O rango era fit Mas eu comi demais Gorda foda Eu fui comer Comida fit E eu falei Mano Já vi também Uma porçãozinha De feijão Já vi Um suco Já vi Tem batata frita Aí Não tem Mas como assim Não tem batata frita No negócio É uma loucura Mano Loucura Gordo Gordo Vou te contar Mano Gordo É só armada Galera E bom Vamos voltar Lá pra casa De dia É só alegria De noite É só tristeza Lá em casa Chega lá Agora Você encosta Na mesa do computador Quando você vê Tá batendo uma porta Você olha pra trás Você não vê a porta batendo Acontece uns negócios Tipo assim Bizarro Sabe Lá dentro de casa De madrugada O negócio Fica sinistro Fica sinistro Sinistro De madrugada O clima fica muito tenso Na casa 021 Não tô zoando Galera Não tô brincando Tô falando sério O pior é que eu queria Tá zoando Mas não tô Não tô zoando E parte triste E bom Bora lá Né tio Bora lá Daquele jeito A motoca Tá falando grosso Ela fica um pouquinho A quieta Na hora que volta Volta berrando Ai que tu Você tá louco Tio Você tá doida Sinal já até fechou Ele de novo Ô tristeza Não tá assim Sinal não ganha Tem cachorro Já estão chegando Sinaleiro Botando o banco Deixa botando o banco Quarteirão inteiro Para e fica olhando A moto Gente Não sei o que tem Nessa moto Que tem imã No zóio Não é possível Não é possível Um negócio desse E bom Dá pra comer ali Vou começar Minha dietinha Só que eu também Tenho que começar A fazer uma academia Fazer alguma coisa Pra mim pelo menos Estimular O corpo pra emagrecer Porque só mudar A alimentação Você emagrece Só que A questão É nem emagrecer Mas eu acho Que ficar comendo Salgado Pizza Lanche Acabo com o ânimo Do cara Você é louco Você fica cozido Você não tem vontade De fazer nada Você só tem vontade De dormir E comer Sabe É um negócio estranho Negócio estranho E bom XJ Uou XJ não passa quieto No meio dos carros Não Passa dando salve Vai Onyx Tá dando certa Verra 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 igual Leão Essa moto Aí Tapeira É moleque E bom Galera Vamos encerrando o vídeo Por aqui Então Como vemos Estamos de barriga Cheia Gordo Feliz É gordo Depois de voltar Muito obrigado Todo mundo Que está acompanhando E até a próxima É nóis Valeu Fui Dark E Gordo V Gordo Como Ivan